O apicultor é um parceiro de grande importância do meio ambiente. Então, se ele é um parceiro, ele tem na sua origem a obrigação de cuidar da natureza ali onde ele está inserido. Ah, eu fiz ali um apiário. Então, nesse apiário, eu preciso também não apenas utilizar do apiário, mas eu preciso plantar ali em volta daquele apiário. Essas plantas que eu vou buscar plantar próximo ao meu apiário, elas vão abastecer nesse período de escassez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL